Eu conheci de mudando nascida faz pouquíssimo tempo, eu creio que cerca de uns 5 anos. Se eu não estou enganado, foi em algum curso, né, daqueles que você levou para lá, ou foi na festa junina, não me lembro bem, também não tenho menor... Eu tenho lembrança desse outro movimento que eu estou, que é o MSP. Isso, aí eu queria juntar isso. Como é que faz? Eu tenho um tratamento com a senhora por vários motivos. Porque eu nunca vi a senhora de cabeça baixa, eu nunca vi a senhora falar de luta, ou de pobreza, ou de miséria de negro, mostrando alguma feição de receio, de medo, de desespero. Não, a senhora está sempre altiva, a senhora só tem o que falar. E como é que foi essa transição, ou esse percurso, não a transição, o percurso do sindicato dos transportes, a senhora, aos 76 anos, ainda na militância, e é bom para quem está nos vendo, que saber que a militância no MST não é só o nomezinho da senhora, não. Eu só já vi a senhora lá listada para fazer a guarda do terreno. Toda a precisão que tinha, porque é o seguinte, o MST, logo que eu não estava mais militando no sindicato, aí eu fiquei só com o PT, mas aí eu arrumei o MST. Tem que arrumar alguma coisa para fazer, né? Porque eu achei muito interessante o objetivo do MST aqui no Brasil. Falei, preciso fazer alguma coisa, deixar o legado, né? E foi onde eu ingressei e estou na luta até hoje. Os objetivos são muito bons. Eu e meus nobres companheiros e companheiras, a nossa luta tem o objetivo de preservar o solo brasileiro, preservar as nascentes, reflorestamento e o viver sustentável. Ninguém quer ser fazendeiro, se tia, xacaíro. Não, nós queremos o viver sustentável. O viver sustentável você pode ter o seu legume, pode ter uma galinha, pode ter um porquinho, sei lá, coisa que eu fui criada e os demais. E a gente não vai ficar só com aquilo ali. Porque vem os filhos e os netos, eles têm que estudar, eles têm que trabalhar, mas a gente vai deixar um legado para eles, que eles têm que aprender a valorizar a terra brasileira.